10 horas 26 minutos no TBC2, atenção você de Aparecida de Goiânia. Agora a cidade conta com uma nova agência do INSS. Para saber mais os detalhes, a nossa querida repórter Emanuele Winder conta pra gente. Localizada no residencial Andrade Reis, em Aparecida de Goiânia, a nova agência do INSS foi revitalizada para atender todos os protocolos de segurança da Covid-19. O espaço, o arejamento, o distanciamento, as marcações, a gente vê aí uma quantidade ampla de janelas que vão estar abertas, deixando com que o ar circule dentro da unidade. Então tudo isso aí é pensando nessa segurança para os segurados. A nova agência da Previdência Social de Aparecida de Goiânia conta com 11 guichês de atendimento, além de duas salas para serviço social e outras três salas para perícia médica. Ao todo, a agência tem capacidade de atender 5 mil beneficiários por mês. O atendimento remoto está acontecendo normalmente e os atendimentos de forma presencial para serviços essenciais começam nessa unidade a partir de segunda-feira. Dos 96 serviços do INSS, 90 podem ser feitos remotamente pelo aplicativo de celular BUNSS ou pelo 135, o telefone em que é feito o requerimento normalmente. Apenas a perícia médica, avaliação social para receber o BPC da pessoa com deficiência e algumas outras situações como, por exemplo, a justificação administrativa é que precisam ser feitas de forma presencial. Essa agência do INSS é a única em Aparecida de Goiânia, uma vez que a antiga unidade do setor dos Afonsos foi desativada. Um atendimento vai ser muito maior que a outra agência, que também era aqui bem na divisa de Aparecida com Goiânia, o setor dos Afonsos, e trazendo para cá, numa região centralizada, onde vai dar um conforto maior para as pessoas. Obrigado. Obrigado.